Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, nos assistem, meu boa tarde e agradeço a Deus por a oportunidade de estarmos aqui novamente nessa tribuna. Iniciando a minha fala, parabenizando ao presidente desta casa, nessa sessão, vereador Lima Júnior, pelo debate e pela prévia do PSDB, nós sabemos que o debate e o pensamento ideológico nesse processo é importante, nós sabemos que processo eleitoral que nós vamos enfrentar, acho que vossa excelência, como vereador Mantovani, estão de parabéns pelo trabalho, pelo debate que foi feito e nós sabemos que a política se faz através dos debates e das ideias para que a população tenha esclarecimento de que o rumo quer a partir de 2017. O jornal de hoje, da cidade, foca mais uma vez a questão dos buracos no nosso município. Foca uma situação que já beira uma calamidade de tantos buracos. Já disse isso na tribuna passada e nós temos que reafirmar. Nós precisamos saber agora, com a experiência do executivo de sete anos de gestão, e nós sabemos que no período de março agora haverá uma nova compra de massa, de asfalto, para tampar os buracos, se a conta está sendo bem realizada, ou se esses buracos vão ficar para 2017. Nós sabemos que o ano passado faltou e corre muito risco agora de faltar novamente. É preciso uma interação, tanto do Departamento de Água e Esgoto, como da própria Prefeitura, na Secretaria de Obras, da usina de asfalto, para superar toda essa situação. É preciso uma ação conjunta, números conjuntos, para que nós possamos, de fato, resolver essa situação. Os pedidos continuam imensos, a situação continua também imensa. E é preciso uma tomada de providência em relação a essa situação caótica, uma situação terrível que está passando o nosso município, em relação a toda essa situação, desse recape que precisa ser realizado de forma rápida e de forma emergencial. É preciso uma ação conjunta, para que nós possamos, de fato, superar todos esses desafios, para que nós possamos dar uma resposta para a população que tem sofrendo, que tem perecido com tamanha... buracos enormes que têm se espalhado em todo o município. Nós sabemos que ruas de terras hoje estão intransitáveis. Nós sabemos que é liberado a todo ano também recursos para recuperação de ruas de terras. e todos esses valores, através da comissão de obras dessa casa, nós temos que começar a avaliar, se nós não estamos desperdiçando algo que nós poderíamos ter uma outra ação diferenciada. Então, é importante uma ação efetiva para que nós possamos resolver toda essa situação, toda essa demanda. Em relação ao que foi colocado aqui nessa tarde, sobre a situação da saúde do nosso município. Nós sabemos que esse desafio não é um desafio somente da cidade de Ibaulu. É um desafio de todos os municípios. Nós sabemos, nos tenho aqui, a responsabilidade de fazer a defesa do Executivo. Mas houve um avanço em relação ao sistema de saúde do nosso município. A criação das UPAs, que no passado foi muito criticado, hoje tem auxiliado em muito, em muito o atendimento da população. O que falta, de fato, é uma efetividade da Fundação de Saúde, que era um sonho de todos os boroenses, um debate acalorado dessa casa, de muitos que acreditavam que a Fundação de Saúde seria a verdadeira salvação dessa situação. Nós sabemos, vereador Mariano, que foi tema de debate. E nós precisamos, novamente, voltar com essa discussão, para que nós possamos saber o que avançou na Fundação, quais foram as metas que foram e por que muita contratação não está sendo realizada ainda, por que não se avançou a demanda da Fundação aqui na cidade de Ibaulu. O meu é uma parte. Vereador Sandro, queria parabenizar a Vossa Excelência pelos temas trazidos a essa sessão no dia de hoje. Quero parabenizar a Vossa Excelência, acabei me recordando agora, o senhor esteve essa semana na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, onde foi pedir um auxílio no combate ao mosquito da dengue, principalmente ao vírus Zika, que está importunando todo o Brasil, é a nossa cidade também. E, dentro desta visita na Comissão de Saúde, eu queria puxar novamente o debate, a discussão, a fim de saber como anda a denúncia que fizemos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, na qual o senhor esteve lá, fizemos junto com o vereador Roque, sobre a Associação Hospitalar de Bauru. Isto me parece que deve estar engavetado, então, eu peço ao presidente da Comissão de Saúde desta Casa, que oficie a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, para nós sabermos o andamento das denúncias que eu e o vereador Roque levamos à Assembleia Legislativa. Do mais, eu parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso. É importante, são temas que nós temos que debater e passar limpo nessa cidade. Essa Câmara aprovou também, nessa gestão, uma política voltada para veículos que se encontram abandonados em nossa cidade. nós sabemos que nós estamos numa epidemia. Eu fui procurado por moradores da região ali do Santo e de Virgem, sobre abandono de veículos que ocorrem naquela região ali e que têm acumulado água dentro desses veículos. É preciso que a fiscalização tome providência em relação a isso. Se é em Durbe que é responsável por essa ação, que faça, que tome providência. Nós sabemos que a população, as residências, têm que fazer a sua parte. Mas nós sabemos também que cabe a muitos setores aqui, como locais de veículo abandonado. O vereador Marcos trouxe a bandeira no ano passado também, das piscinas que se encontram abandonadas, para imelizar a Vossa Excelência pelo trabalho que foi feito também com Águia percorrendo esta cidade, apontando todos os pontos críticos. Nós precisamos saber de tudo isso que foi se levantado, qual foi a medida efetiva para resolver toda essa situação. Então, são ações como essa, que não cabe simplesmente uma ação educacional nas escolas, uma ação voltada dentro das residências, mas algo que atinge esses órgãos, como pátios, veículos abandonados, piscinas, de locações, de casas, que se encontra por muito e muito tempo aí, água parada, e prejudicando e aumentando a profetização desses mosquitos. Muito obrigado.